Música O Raios de Luz é um serviço da Associação Norte Brasileira de Educação e Assistência Social, AMBEAS, mantido pela Congregação das Irmãs dos Pobres de Santa Catarina de Sena, que criado em 2006 e desenvolve ações norteadas pela Missão Saviniana de Amor e Caridade. Com o objetivo de atender crianças, adolescentes e jovens que se encontram em situação de risco pessoal e social, promovendo o resgate da cidadania e a inclusão social, enfatizando a promoção da saúde física e mental através da oferta de nove oficinas sociais, espirituais e culturais. Balé, capoeira, futsal, flauta doce, handball, basquete, natação e voleibol. As crianças, adolescentes e jovens assistidos são acompanhadas através da participação nas oficinas esportivas, culturais e sociais desenvolvidas por educadores físicos, instrutores e técnicos específicos, como do serviço social, que orientam, acompanham a execução dos objetivos propostos a cada oficina. Por meio do desenvolvimento destas oficinas, observa-se a significativa contribuição na melhoria da qualidade de vida e socialização dos assistidos, bem como no fortalecimento de seus vínculos familiares e no protagonismo juvenil, em propagar uma cultura de paz, solidariedade e não violência. Legenda Adriana Zanotto